Então, pessoal, é que eu falo, só uma palavra de reflexão pra vocês. Na Bíblia diz, seja fiel no pouco que no muito eu te colocarei. Então, eu passei muito tempo, eu fiquei quatro meses parada sem fazer crochê. E antes disso, o crochê me ajudou a pagar exame, pagar um exame particular, uma consulta particular, antes de fazer a cirurgia. Então, Deus tem sido fiel, eu tenho sido fiel com Deus e Deus tem multiplicado, né? Só de conseguir isso aqui, né? É pro trabalho, pro meu trabalho, né? Então, é só agradecimento primeiro a Deus. E a vocês, né? Que tá dando essa força aí, né? Apesar que ainda não sou monetizada, mas eu vou continuar aí fazendo crochê e fazendo os meus vídeos lá também de plantas, né? Que é artesanato e plantas. Então, essa foi a compra. Esse rosa não é o esperado da foto, mas não tem problema, eu vou usar do mesmo jeito. Amei todas as cores. Fiquem todos com Deus.